Meu nome é Rodolfo Landim, eu tenho 61 anos e sou candidato a presidente do Flamengo pela Chapa Roxa. Landim, o jogo da sua vida? O que me vem à cabeça aqui é a final do Campeonato Brasileiro de 1980. O Flamengo ganhou de 3 a 2 no Atlético Mineiro, no Maracanã. O pior jogo da sua vida? O pior jogo da minha vida. Flamengo e Penharol, no Maracanã, que nós perdemos de 1 a 0. Outra pergunta chega a ser ridícula. Seu ídolo? Eu acho que ele tá do meu lado na foto. Então, um cara chamado Arthur Antunes Coimbra, porra, ele é meu ídolo. Landim, como é que explica pro torcedor leigo, né, torcedor que não é de dentro do clube, que a equipe que ganhou como chapa azul, hoje parte dela se opõe a ela. O que que aconteceu nesse caminho? Na verdade, quando se criou a chapa azul, se montou com um grupo. Esse grupo se manteve unido, só que durante um tempo a gente começou a ter alguns problemas de relacionamento notadamente com o Eduardo, quando o Eduardo claramente começou a tomar a decisão de ser candidato à reeleição, quando não era isso combinado. Combinado é que ele ia sair, até porque ele não fazia nem parte do grupo original. Mas, assim, as pessoas que começaram todo esse movimento se mantiveram unidas, só que, de alguma forma, a percepção para as pessoas é de que o trabalho de reconstrução administrativa que tinha sido feito no Flamengo tinha sido feito por ele, que ele era a imagem do presidente. Isso não é verdade. As pessoas que fizeram isso estavam com o outro grupo, que resolveu ficar fiel com aquilo que tinha sido combinado. E o que houve foi que o Eduardo traiu o acordo. Sendo mais objetivo, o que que nessa gestão aconteceu que você não teria feito? Nessa gestão, o que? Do Flamengo ou do futebol? O que que o Bandeira dos últimos anos fez que você falava, pô, isso aqui eu não teria feito. Tem uma hora e meia pra eu falar, né? Nesse nível? É. Tudo isso? Ah, eu acho que sim. Então, lá, as principais, vai. Umas duas ou três, né? Deixa eu te dizer, eu costumo falar, eu acho que já deve ter algumas declarações, mas a primeira coisa que falta é comando. Inítimo, liderança. Que eu sinto que o Flamengo falta liderança em todos os lugares que a gente olha. Eu acho que, eu pego um exemplo, por exemplo, do futebol, que é o mais popular, né? E eu dou sempre, né? Quer dizer, em qualquer área, eu sou administrador e tal, mas minha vida inteira, gente, de alto nível, desde muito cedo na minha vida, graças a Deus, presidente de várias companhias. E você estrutura, vamos dizer assim, as coisas por processos, né? Em todos os processos, você tem quatro fases, que eu chamo, né? Planejamento, execução, avaliação e correção de rumo. Pra que você, no próximo planejamento, possa voltar a melhorar a atividade. Quando eu olho pro Flamengo, pega só o futebol, pega o futebol como exemplo. Você pega o ano passado, onde entra o Lombo em outubro. E o que você vê de planejamento? Até dezembro. Nada claro pra gente, né? Mas se planejamento houve, quer dizer, a execução foi nenhuma. Porque, além de você não mexer nos locais que eu acho que eram óbvios, quer dizer, no plantel, que você deveria tentar pelo menos mexer, eu não sei quais são as razões, mas o que a gente ouve é porque não havia necessidade de fazer isto, a execução foi pífia. Você não conseguiu botar um técnico no Flamengo, eu falo isso toda hora. A gente passou até a abrir o seu técnico. Você não tem planejamento. Planejamento, claramente, foi mantido a mesma coisa que vinha de antes e não teve sucesso. A execução foi ruim, você não conseguiu botar um técnico, por exemplo. A avaliação do resultado foi pior, porque toda vez que você tinha uma avaliação de um mau desempenho no Flamengo, isso vem acontecendo nos últimos anos, ainda mais na gestão do Eduardo, quando ele acumulou o futebol. Sempre o discurso era o mesmo. O trabalho é esse que está aí, está sendo bem feito, nada vai mudar. Pega aí que você vai ver esse tipo de declaração, assim, espaçadamente, de meses e meses, por diversas vezes. Então, quem está falando isso é porque acha que não tem nada para melhorar. As pessoas falando de esportes olímpicos no clube, dizendo que os esportes olímpicos é uma maravilha. O Flamengo foi o maior formador de atleta olímpico no Brasil. E você tem hoje um esporte olímpico, e que vinha tendo bom resultado, infelizmente, até mais recentemente, começamos a nem nesse esporte olímpico ganhar. Mas nos outros esportes olímpicos, claramente, o Flamengo tendo um desempenho baixíssimo, quer dizer, entrando em competições nacionais, tirando o nono lugar, o décimo lugar. Coisas que o Flamengo estava sempre ganhando em esportes, onde o Flamengo era um expoente. Mas você tem a percepção, então, do jeito que você está dizendo da administração do Bandeira, que foram seis anos, não é? Foram seis anos. Nesses seis anos do Bandeira, a percepção não é que houveram algumas falhas, é que foi muito ruim o todo. Nem a parte, por exemplo, estrutural, da melhora financeira, a parte do CT... Não, a melhora financeira foi a fase que nós fizemos, que nós chegamos lá. Porque nos primeiros anos que a gente chegou lá, foi quando a gente conseguiu, vamos dizer assim, buscando patrocínios e criamos sócio-torcedor, renegociamos dívida. Essa primeira fase que a gente teve de estabilizar o clube de Colômbia, que foi a fase mais difícil, convenhamos, né? Tornar o clube o clube cidadão e tudo isso, pagador das suas dívidas e tal, em dia, tudo isso. Essa foi feita por nós. E aí a gente sai. E a percepção que a gente tem é que a gente teve realmente um ganho de receita significativo com o aumento, vamos dizer assim, dos direitos de televisão, que acabou impactando positivamente o Flamengo. Mas, mais notadamente assim, as receitas que a gente tem, sócio-torcedor e marketing, elas estão mais ou menos estáveis, desde que a gente saiu. A gente não viu o clube melhorando nem nessa parte. E eu acho que... Mas isso foi feito lá, ó. Quando a gente começou. Leandinho, o Renato está acertado? Ou é papo? Rapaz, essas coisas assim, a gente... E que a gente não pode... Sempre tem dois lados nessa história, né? Qualquer comentário com relação a isso, você só pode fazer, quer dizer, de contratação, no momento que você estiver sentado na sua cadeira, certo? Enquanto eu não estiver sentado na cadeira de presidente, eu pelo menos eleito, não preciso estar sentado na cadeira, mas eleito. Quer dizer, eu não vou falar sobre isso, certo? Mas é o cara que você quer. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, a gente aqui não fica parado, tá? O BAP e o Brás estão lá conversando em Goiânia, né? Você está dizendo. Estou perguntando. O povo fala, entendeu? O povo fala, entendeu? Então, assim... Vai que, né? Vai que. Mas, assim... Aqui ninguém está parado, não. Deixa eu ver uma coisa. O Renato foi melhor que o Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo nunca foi técnico. Se você pudesse escolher um jogador do futebol brasileiro, sem valor, sem salário, escolhe um e traz para o Flamengo. Quem você trairia? Eu diria o seguinte... Olha, o outro lado respondeu dois nomes. Então, se você quiser, você pode dar dois. Não precisa só dar um. Isso é justo. E os dois ele botou de outros times. Sim, sim. Citou dois jogadores que ele gosta. Não estou dizendo que é contratação, não. Estou dizendo só para conhecer o teu gosto de jogador mesmo. Mas eu gosto muito do Dudu. Você e o Lomba pensam parecido. Escolheram o mesmo cara. Eu acho que é um jogador raçudo. Eu, pelo menos, gosto dele. Eu também. Mas vocês quiserem levá-lo para o São Paulo. Eu gosto de um zagueiro também chamado Dedé. Caraca, vocês botaram os dois o mesmo. Sério, os dois falaram Dedé e Dudu. Maracanã ou estádio próprio? Essa pergunta é... Rapaz, vamos lá. A opção primeira é Maracanã. Para ser do Flamengo, né? Para ser do Flamengo, é claro. Não para fazer parcerias. Eu costumo dizer o seguinte. Tem três vertentes que a gente tem que trabalhar em estádio. A primeira vertente, a gente não pode deixar de considerar, que é a situação atual. O Flamengo hoje tem um contrato em vigor. Um contrato que a gente acha que precisa ser melhorado. A gente foi no Conselho Deliberativo do Flamengo. Eu mesmo pedi a palavra. Reclamei naquela época do Conselho Diretor, da forma como o Conselho Diretor levou aquele contrato do Flamengo, foi meio que uma faca no pescoço dos conselheiros lá, dizendo é pegar ou largar, numa condição que a gente estava complicada. A gente conseguiu, na negociação ali com eles, eles falando com os caras reduzir de quatro para dois anos, para a gente poder ver se a gente pode melhorar alguma coisa. Mas é um caminho. O segundo caminho, que o governador, que é o representante do poder concedente, assumiu e está falando aí que pode voltar a discutir a concessão no Maracanã de uma forma distinta, envolvendo aí outras empresas e os próprios clubes dentro da operação. Quer dizer, o Flamengo sempre quis ser, sempre teve esse pleito de ser o operador ou participar do consórcio operador do Flamengo. É mais fácil do que fazer, né? Que a gente não quer ser só o artista que vai lá e borra no estário. Até porque tem outras coisas que o Maracanã pode gerar de receita. Exatamente, exatamente. Isso a gente sempre quis, mas infelizmente o governador anterior, no modelo que ele criou, não nos permitiu fazer isso. Essa é a segunda alternativa. E a terceira alternativa é tentar buscar uma solução de um estário próprio e tal. O que eu costumo dizer é o seguinte, aqui ninguém vai fazer maluquice. Mas aonde também, né? Não, o problema é isso. Você tem que identificar um local que seja um local importante, um local bom. Outra coisa é quanto isso custa, né? O Corinthians ali não me tirava muita opção, né? Vocês já tem o salvo do estado de vocês, é muito tema. Vê lá o que está acontecendo com o Corinthians mesmo recebendo lá uma gracinha. Quer dizer, você conseguir equacionar isto e sem gerar uma dívida tal, cujo custo financeiro impacte de tal forma a receita do clube que vai acabar prejudicando aquilo que é o mais importante do Flamengo. Quer dizer, você ter um bom elenco para poder estar disputando campeonatos e tal, com chance de ganhar. Isso a gente não quer fazer. Quem quer ter um VP de vutebol? Já está definido? Já. Quem quer? Eu não posso falar. Eu não quero falar. Mas assim, mas quem já vai falar definido, está. Todo mundo sabe. Você sabe, pô. Eu não sei. Sabe. Você e a torcida do Flamengo sabem. Mas eu acho que a gente não quer falar. É o Valinho, é o Bap? É, você sabe o que é. É o Marcos Braz? É, você sabe o que é. Pô, então me ajuda. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então conta para todo mundo. Então confirma para todo mundo, pô. Pô, todo mundo sabe. Mas só que ele não fala. A gente não oficializa. É tipo o Renato, né? Tá bom. Então, assim. Landim, você tem sido atacado pela oposição, principalmente pelos eleitores e não necessariamente pelo Lomba, dizendo que você tem processos e o nome na Lava Jato. Como é que você reage a isso, já que a gente já sabe que você não é investigado pela Lava Jato? Mas como é que você reage a isso? Eu acho que tudo isso aí, cara, é fruto de um desespero que eu acho que as pessoas estão tendo, vendo que eles estão perdendo as eleições, eu acho que eles tinham assim, o grupo que está hoje no Flamengo, eles tinham, vamos dizer assim, a convicção de que eles ganhavam as eleições, eles estão vendo que a gente fez um projeto de união do Flamengo. Eu acho que eles estão perdendo as eleições pelo que eles fizeram. Eles, na verdade, se separaram. Na verdade, que era um pequeno grupo, não ouviram ninguém, não deixaram ninguém participar. Toda vez que havia uma crítica, eles eram extremamente refratários a isso, como se donos do clube fossem, e chamavam os críticos de falsos rubro-negros, quer dizer, todo mundo que falava como se eles fossem mais rubro-negros do que qualquer outro sujeito que está querendo fazer uma crítica construtiva, né? E por diversas vezes a gente via, continuamente a gente via o seguinte, está insatisfeito que faz uma chapa e ganha a eleição. Era esse o recado que a gente recebia. A gente começou a fazer um processo de união, fomos juntando várias correntes, vários grupos que atuam no Flamengo há anos e tal. Eles começaram a notar isso, começaram a nos atacar e antes diziam que não tinham nada a ver com isso, que não participavam disso, que eram contra isso. Mas a gente tem, à medida que o tempo está passando, a gente está mostrando isso, vai evoluindo, vai mostrando. Está vendo que isso estava entranhado, colado ali na alta cúpula, no comitê executivo do Soflá, que foi quem indicou o Lomba. O Lomba tem gravações dele dizendo que ele resolveu ser candidato, porque foi escolhido pelo Eduardo e ele era o cara do Soflá. Ele é o grupo dele, a origem dele, a raiz dele. E a gente vê hoje que essa coisa parte, vamos dizer assim, do comitê executivo do Soflá. Quer dizer, toda essa sujeirada, tudo isso, está partindo, vamos dizer assim, da alta cúpula. Mas te atingiu em algum momento? Te incomodou? Cara, assim, sempre incomoda, né, cara? Porque assim, você faz uma mentira e joga esse troco no fundo. Porque, esclarecendo, o seu nome está citado numa delação porque você trabalhava lá, mas não tem acusação de nada, é isso? É, claro. Mas assim, tem outras coisas. Mentiras. Mas aí arruma um cara lá, um blog, que fala o seguinte, que eu tinha recebido, eu tinha um processo lá da Petrobras Distribuidora, do Mato Grosso, que eu tinha recebido propina. Mas vai ler lá o processo. O processo é um processo que na época que eu era presidente da Petrobras Distribuidora, isso acontece nos estados quando existe uma autuação fiscal contra uma companhia. O Estado, o que ele faz para poder receber? Ele autua a companhia e entra com um processo criminal contra os administradores. Por quê? Porque o processo criminal se extingui na medida que você paga aquela dívida, entre aspas, que você tem. Só que a Petrobras Distribuidora, na época, entendeu que a gente foi autuado erradamente. O Estado autuou erradamente a Petrobras Distribuidora. E a Petrobras Distribuidora não quis pagar, quis discutir na justiça. Enquanto isso está correndo, está correndo uma ação criminal em paralelo contra os administradores. Eu era um dos administradores, o presidente da companhia. Então eu estou lá sendo criminalmente envolvido com os demais diretores da companhia estatutária, que representam a companhia. E o Flamengo, essa frase está correta, o Flamengo paga salários absurdos para jogadores medíocres. Está certo? Eu diria que... Não. Não? Eu diria assim, tão violento, será? Não, assim, absurdos para jogadores medíocres. Não todos, claro, pelo amor de Deus. Ah! Mas essa frase está correta? Dizer que o Flamengo é um clube que hoje paga salários absurdos para jogadores medíocres. Eu diria... Eu refrasearia um pouco essa frase, né? Mas eu diria que existem vários jogadores que recebem muito mais... Eu teria assim, a relação custo-benefício de alguns jogadores do Flamengo é completamente desbalanceada. Eu falaria assim, os jogadores que não têm a menor condição no mercado de ganhar aquilo, hoje, claramente, e que o Flamengo não os contratou por isso. A culpa não é dos jogadores, não. Não, claro que não. Quem não aceitaria? Exato. Faz um elogio para o Bandeira, você já fez tantas críticas, faz um elogio. Ou para o Lomba. Ah, eu acho o Lomba um cara correto, a impressão que eu tenho, assim, pessoal dele é uma pessoa correta, honesta, entendeu? Bem intencionada. Eu não conheço ele profundamente, mas o pouco que eu conheço dele, como pessoa, eu acho uma pessoa bacana. Por que eu perguntei isso para você como a penúltima pergunta? Porque a última é exatamente essa, que é curioso, porque o pessoal que vai ver a tua entrevista fatalmente vai ver também a do Lomba, porque eu estou entrevistando os dois. O Lomba diz a mesma coisa de você. E aí a gente fica olhando a situação, eu, por exemplo, que não sou Flamengo, que não frequento o clube, que conheço pessoas dos dois lados, tem pessoas que gostam de mim de um lado, não gosto de outro, tem pessoas que não gostam daqui, gostam daqui, eu conheço algumas pessoas, estou te conhecendo hoje, conheço o Lomba na semana passada. A impressão que eu tenho é, vocês dois concordam, até pela não agressividade de um com o outro, que mesmo que um dos dois perca, o Flamengo está bem servido nessa eleição de dois candidatos de alto nível. Eu não concordo. Não concorda? Não. Eu vou dizer por quê. Porque ninguém faz nada sozinho, Rica. Você acha que o grupo dele é ruim e ele é bom? É, eu acho que... Eu prefiro não qualificar o grupo dele, mas eu prefiro qualificar o meu. Eu acho que o meu grupo, ele é formado por uma grande união de diversas correntes do Flamengo. O meu grupo é muito mais rico de conhecer o Flamengo, entendeu? Tem gente muito melhor para ser escalada nas diversas posições. O grupo dele é um grupo fechado que se olha para dentro e vem fazendo isso há seis anos com uma autossuficiência e uma soberba gigantesca, achando que estava fazendo tudo certo. Então é o seguinte, eu não posso acreditar que este grupo mereça ficar mais tempo no Flamengo, mesmo conduzido pelo Lomba. Mesmo tocando o comandante... Que eu acho que é um comandante que é uma pessoa do grupo lá, da qual eu gosto e tudo. Tem chance do Lomba trabalhar com vocês? Mas, assim, o Lomba é uma pessoa correta. Por que não? Eu sendo presidente do Flamengo e tenho a convicção de que vou ser eleito no dia 8 de dezembro, tá certo? Eu vou ser presidente do Flamengo inteiro, de todo o Flamengo. Na verdade... Morre a chapa, né? E o clube não é a chapa, o clube são os sócios do Flamengo, tá certo? E as ideias que forem boas, os projetos que forem bons, que chegarem ao meu conhecimento para serem implementados no Flamengo, serão analisados e implementados. Eu não estou lá para defender, eu estou lá para defender o melhor para o Flamengo. E havendo, vamos dizer assim, ideias boas, trazidas por pessoas, interessa a chapa, eu vou estar fazendo o que for melhor para o Flamengo. Pontos corridos ou mata-mata? Eu sou Flamengo, tá? E eu gosto muito de mata-mata. Eu acho que o Flamengo no mata-mata, com a torcida do Flamengo, ele é diferenciado. Contra o Flamengo ou contra o Vasco? Então, eu sou de uma geração mais nova. A geração, vamos dizer assim, do meu avô, era contra o Vasco, tá? Na minha geração é contra o Flamengo. Com ou sem cadeira atrás do gol? Sem cadeira atrás do gol. Aliás, sem cadeira na arquibancada. Saudade, né? É, saudade, muita saudade. Liga ou CBF? Essa é uma pergunta difícil. Muito. Muito difícil. Porque, assim, caberia uma longa explicação em cima de tudo isso, tá certo? Você pende mais para qual lado? Eu acho que a gente pode trabalhar e ter o conceito da Liga junto à CBF. A gente precisa ter a correta liderança para poder fazer isso. Eu sinto que a CBF também está mudando. Sim, sem dúvida. A CBF está mudando. O contato que eu tive com a CBF, e eu tive um contato recente com a CBF, eu fiquei muito bem impressionado com o futuro presidente da CBF. Caboclo, né? É. Conheço de infância, crescemos no Clube de São Paulo. Muito bem impressionado. Rapaz muito bom, filho de um cara muito legal. Muito bem impressionado. Assim, e acho que ali, com a cabeça empresarial, que entende negócio, que entende a importância de crescer o negócio futebol brasileiro, eu acho que é com a pessoa com quem eu terei, vamos dizer assim, facilidade de conversar. Você sabe que com o São Paulino no comando, o futebol tende a melhorar, né? Mas, há controvérsias, mas eu acho que é o seguinte... Eu queria tirar uma vantagem esse ano, porque o ano inteiro... O que eu tenho a dizer pra você é o seguinte, eu gostei muito dele, mas ninguém é perfeito. Tá bom, então é só Tom, não tem jeito. A última desse um ou outro que eu esqueci, com estaduais ou sem? Com estaduais? Com estaduais. Minha vida foi estadual. Zico, essa é a formalidade. Um milhão. Bandeira de mela. Tá bom, você começou complicado. Eu acho o seguinte, cinco. Lomba. Lomba. Sete. Rede Globo. Rede Globo? Eu acho dez. Patrícia Mourinho. Patrícia Mourinho? Eu diria atleta. É uma saída. Uma administradora. A atleta, a atleta do Flamengo, dez. Prefiro ficar numa média oito. Tá bom. O Rodinei. Rodinei? Rapaz, enquanto ele for jogador do Flamengo e ativo do Flamengo, todos eles são dez. Mas, pra você, na minha avaliação interna, não necessariamente, tá certo? Mas, assim, pra você, qualquer jogador que você me perguntar hoje do Flamengo é nota dez. Peruano. Peruano é mito, cara. O Peruano é uma figura fantástica, entendeu? O Peruano, assim, é um cara ótimo. Eu não sei, não saberia dar nota pro Peruano, mas, assim, pelo que ele consegue me fazer rir, pelo lado folclórico dele, ele é sensacional, é uma grande figura. Fergie? A Fergie, eu diria pra você o seguinte, pra eu poder dar essa nota pra Fergie, eu preciso conhecer a Fergie. E a nota da CBF? A nota da CBF, eu diria, de novo, do contato que eu já tive com a CBF, eu prefiro não falar da CBF que eu, que a gente tem no passado. Mas a minha, eu vou dizer assim, a expectativa que eu tenho de nota pra CBF é muito alta. É de um nove ou um dez. Eu tenho uma expectativa muito alta do que a nova administração vai ser capaz de fazer.